Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra adiante, India da Buena! Toca pra adiante, porque está começando mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV. E hoje eu estou aqui com esse galo lá de Guaíba, o grande amigo José Rocha, que vai falar um pouco pra nós aí sobre a sua trajetória na música, sobre a sua estrada. José Rocha, tu que vem lá de Guaíba, onde tem uma terra fértil na musicalidade, lá onde o nosso grande José Claudio Machado teve grandes parcerias na música. Até hoje tem vários músicos que até participaram aqui em TAPES do acampamento da Arte Gaúcha, que era um festival que a gente tinha aí. E eu gostaria de saber aí sobre o teu trabalho aí, sobre a tua estrada na música aí. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer a Deus por esse privilégio, por ter que estar aqui no teu programa. E nós ficamos 20 anos sem cantar música secular. A gente voltou em maio desse ano agora. Graças a Deus, a Taim, o Dada Carruagem, a Lúcia José Reito, Taim, a gente está pela oportunidade no nosso trabalho, fizemos algumas apresentações. E com certeza, o que desce aqui também virou muito mais. Para conhecer alguém daqui do nosso trabalho. Nós temos 10 CDs de música secular, estamos fazendo um outro CD agora. Nosso CD é gaúcho, porque somos gaúchos, então nós colocamos ali músicas gaúchas e também músicas românticas ao estilo da música. A gente está aqui com o CD do José. Pelo nome, Ainda Existe Um Peão é o nome do CD. José, Ainda Existe Um Peão é a primeira faixa do teu CD. A gente queria, um lado do espectador, eu gostaria de mandar para vocês essa música para vocês saberem um pouco do trabalho do José, para entender um pouco e ver essa música bonita que ele tem para tocar para nós. Nós temos no CD 14 canções. A música que mais está rodando no CD é a música tempo. E agora também a música Me Comparando no Cavalo, também está sendo rodada, já foi gravada antes de mim, por mim e por uma banda lá de Butiá. E agora vai ser gravada pelo Alex Cambuim, que é um apresentador também do programa do Fogo de Chão. Eu gostaria de fazer para ti, que não te incomodasse, a música Me Comparando no Cavalo, que é a que também está desançando o nosso trabalho. Pode ser? Pode ser, vamos lá. A música Me Comparando no Cavalo Porém, este longo de alma bambiana Ninguém põe maneias a reios, moçais Eu sou o bebendo do acho do campo E a cantar eu aprendi com baguais Me orgulho quando me comparo a um cavalo O ser mais dobre dos caminhos e atalhos Eu nunca fui bargante hostil com meus irmãos Sou mestre da farrapa, mas não sou bandalho Luiz, essas composições são tuas próprias? É, Deus nos deu a felicidade de escrever, a gente tem um tom de poucas composições Então a gente grava o que é da gente, para andar por outros dias, para a gente receber mais Eu quero só enfatizar aqui, que a gente mora em Guaíba já há 10 anos, mas eu sou do Rio Pardo Natural do Rio Pardo, homem é lá de perto de Cachoeira do Sul Mas falando sobre isso, sobre as composições, eu também tenho algumas composições E o bacana da gente compor, eu não sei tu, mas eu, quando eu estava compondo uma música Eu já estava pensando no ritmo daquela música E eu vi esse chamamê, assim, muito bem arranjado, muito bem colocado, junto com a letra, bacana demais É, a gente fez esse chamamê aí, a gente fez o seguinte, foi em 96, foi o primeiro trabalho da gente E aí eu, 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 eu fiz esse aí, coloquei no CD E foi regravado pelo Guaíbeiro Humano, com os parentes, e até hoje toca, né? E agora eu regravei ele aqui em Tapa, gente, eu gravei com o celular Ah, com o celular E está topando bastante, né? E agora eu fui convidado a participar do CD, Alex Sandino, nessa gravação também Que bacana! Então, gente, para encerrar, para encerrar aqui, ó, como vocês estão vendo na Praça Rui Barbosa Esse show de natureza e música junto, vamos cantar mais uma aí, então, José? Vamos, vamos cantar Vamos segurar aqui o microfone Vamos, vamos cantar a canção que, 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 que está rodando aí, né? Que é a música 4 do trabalho da gente, que é a música tempo, é uma milonga romântica, né? Está sendo feito agora um clipe, é, para a gente colocar nas redes sociais, aí, né? Da música tempo, né? Os casais bonitos, eu fico meio de fora, não sou meio feio, eu fico meio pra fora Apareceu só os bonitos lá, mais ou menos assim a canção Você me pediu um tempo, te dei um tempo para pensar Espero que nesse tempo não se demore pra regressar Pois, devido a este tempo, posso não ter tempo de esperar Posso esquecer que te amo, enquanto o tempo passar Ainda sinto saudade, ainda espero você voltar Mas em meio à solidão, tenho desejo louco de amar Eu não respondo por mim, se o meu coração resolver cansar Com o tempo afilando, ele pode pôr outro em teu lugar Aí vou poupar meu tempo, não vou viver mais à toa Vou aproveitar o tempo, amando outra pessoa O tempo pode dar vida ao amor imenso que nos uniu Se nos afasta pra sempre, poupi o tempo que me pediu Quando a gente pede tempo, põe em jogo a relação Não dá para ser feliz, na incerteza de um sim ou não Existe tempo pra tudo, o resultado se vê depois E por se o tempo voltasse pra eternizar o amor de nós Por aqui, vai se encerrando mais um programa sem encontrado Fiquem todos com Deus e até a próxima edição Toca pra diante, Indiada Buena